Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para falar de mais uma raça de gá de leite, a raça Guzolando. A raça Guzolando é exemplo da raça Girolando, é uma raça que é proveniente do cruzamento entre as raças holandesa e a raça Guzerá-leiteira. Então a raça Guzolando é representada por animais bimestiços, oriundos do cruzamento das raças holandesas com a raça Guzerá-leiteira. Então, é um animal mestiço, há exemplo também da raça Girolanda, que é um animal mestiço proveniente do cruzamento holandês com o Gileiteiro. A raça Guzolando é utilizada ao invés do Gileiteiro, usa-se o animal Guzerá-leiteiro. Então as grandes vantagens, a grande vantagem dessa raça é associar características positivas das duas raças em um só animal. Então você vai ter aí, o sangue holandês, a raça holandesa, ela vai entrar com uma grande aptidão leiteira, com alto potencial de produção de leite, com alta persistência de lactação, com alta duração de lactação. Então o sangue holandês vai entrar com uma aptidão leiteira, com alta produção de leite. E o sangue Guzerá vai entrar com alta rusticidade, alta adaptação, resistência a parasitas. Então é uma raça que consegue associar a grande aptidão leiteira do gado holandês sem perder a sua capacidade de produção de carne e leite, típica do animal Guzerá, sem perder a rusticidade e adaptação aos trópicos da raça Guzerá. Então vai ser um animal da raça Guzerá-la. Vai ser um animal com alta produção de leite, mas também que mantém essa produção de carne e que mantém a sua rusticidade e a sua alta adaptação. O objetivo desse cruzamento é fazer com que a raça holandesa, mundialmente conhecida como a maior raça produtora de leite, a raça holandesa é a raça que mais produz leite no mundo, é a raça mais importante do mundo, é a raça leiteira mais importante do mundo, tá? Só que a raça holandesa é muito exigente em relação ao clima e à sua alimentação. Então a raça holandesa, eu não posso chegar aqui e botar uma holandesa pura sem fornecer um clima adequado, sem fornecer uma alimentação adequada que ela não vai conseguir produzir, ela não vai conseguir expressar essa alta aptidão leiteira dela, tá? Então, o que acontece? O objetivo desse cruzamento é fazer com que a raça holandesa, mundialmente conhecida como a maior produtora de leite, embora muito exigente quanto ao clima e à raça, alimentação, ceda para a raça gusolando suas características produtivas no que refere à quantidade de leite produzido. Então eu quero da raça holandesa a alta produção de leite e quero da raça guzerá, quero que a raça guzerá ceda a sua alta roxecidade, sua alta adaptação, sua alta resistência a parasitas. Então, da mesma forma, a raça guzerá vai ceder para a raça gusolando uma alta roxecidade, no que se refere à melhor adaptação ao clima tropical, ao melhor aproveitamento das pastagens grosseiras, isso torna o custo de produção de leite mais baixo. Então o que eu quero? Eu quero que na raça gusolando, a raça holandesa entre com alta aptidão de produção de leite. E eu quero que o guzerá entre com sua alta adaptação e com sua alta capacidade de aproveitar forragens mais grosseiras. Isso vai gerar um custo de produção menor, porque o animal mais adaptado, mais resistente, mais rústico, ele tem um custo de produção de leite mais baixo. Então, o que eu quero é produzir um animal mestiço, o que eu quero é produzir um animal mestiço, um animal mestiço que seja, que tenha uma alta produção de leite e seja altamente adaptado ao clima tropical, que consiga aproveitar forragens grosseiras, forragens mal manejadas e que consiga produzir um leite barato. Então, a formação da raça gusolando, ela envolve as duas raças, raça holandesa e a raça é guzerá leiteira e ela passa por vários graus de sangue, do mei sangue até chegar nos 5 oitavos, porque a raça gusolando mesmo, ela é fixada nos 5 oitavos holandês, 3 oitavos guzerá. Então, a raça gusolando lá é o cruzamento entre as raças holandês e guzerá para a formação da raça gusolando. Então, aqui, primeiro eu pego um touro holandês, uma vaca guzerá, eu vou ter o mei sangue holandês guzerá. Então, essa aqui é a mei sangue holandês guzerá. Em cima da fêmea mei sangue, eu boto um touro guzerá, um touro guzerá leiteiro, eu vou ter a fêmea 3 quartos, 3 quartos guzerá, 1 quarto holandês. Em cima da fêmea 3 quartos guzerá, eu jogo um touro holandês, e aí sim eu vou ter os 5 oitavos holandês, 3 oitavos guzerá, que é o bimestiço, que é o chamado gusolando. Então, essa é a formação da raça gusolando, animal 5 oitavos holandês, 3 oitavos guzerá. Como é que você forma essa raça? Touro holandês, em cima da vaca guzerá, você vai ter a mei sangue holandês guzerá, que é muito boa de leite também, vai ter 100% de heterose. Em cima da mei sangue, você bota o touro guzerá leiteiro, você vai ter a 3 quartos guzerá, 1 quarto holandês, que é muito boa de leite também, em cima da fêmea 3 quartos, mas é mais puxada para o guzerá, em cima da fêmea 3 quartos, você vai botar um touro holandês, aí você vai ter os 5 oitavos holandês, 3 oitavos guzerá, que é a raça guzerá, associando alta produção de leite do animal holandês com alta rusticidade, adaptação aos trópicos e capacidade de produzir um leite de baixo custo da raça guzerá, formando então esse mestiço 5 oitavos holandês, 3 oitavos guzerá, que é a raça guzolando, ok? Então, chegamos ao final dessa aula, eu quero te dar um e-book gratuito, eu quero te presentear com o e-book de graça, então é só você mandar um e-mail para mim, jgnesot76.gmail.com, que eu te mando um e-book de graça, ou então é só você entrar no site pecuarialucrativa.com que você também ganha um e-book de graça automaticamente, é só mandar um e-mail para mim, eu quero ganhar um e-book de graça, ou entrar aqui no site pecuarialucrativa.com que você ganha um e-book de graça, a nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produto rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional, mande seu e-mail, fala eu quero ganhar um e-book de graça, que você vai ganhar um e-book inteiramente grátis, entre no site pecuarialucrativa.com, tem muita coisa boa lá, tem vídeos, tem aulas, tem muita coisa boa lá para você no pecuarialucrativa.com e também só entrando no site você já ganha um e-book de graça também, tá bom? Como eu sempre falo, produtor que é bem informado é produtor que ganha dinheiro, então se informe, invista em informação, como eu sempre falo, um abraço, sucesso sempre, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.